A cabeçada que Zidane deu em Materazzi em plena final da Copa do Mundo de 2006 é um dos momentos mais icônicos da história do futebol. O lance que foi capaz de decidir o futuro de uma Copa do Mundo é relembrado por todos até hoje. E no Joga Bonito de hoje, iremos te falar o verdadeiro motivo que levou o craque francês a cometer o ato. Se você ficou curioso, não se esqueça de deixar o seu like e vamos ver essa! A final da Copa do Mundo de 2006 era a última partida da carreira de Zinedine Zidane, que tentava se despedir do futebol, novamente sendo campeão da competição mais importante do mundo. Disputado entre Itália e França, o jogo estava empatado em 1x1 e se direcionava para a decisão por pênaltis, até que faltando 10 minutos para o fim da prorrogação, Zidane agrediu Materazzi com uma cabeçada. O lance até hoje é relembrado e chegou até mesmo a virar estátua. Já o zagueiro italiano, protagonista da provocação que rendeu a expulsão de Zidane, voltou a falar sobre o ato nos últimos dias. Durante uma live em seu Instagram, o ex-jogador foi questionado por um de seus seguidores e deu detalhes do que aconteceu. Tivemos um contato na área e ele estava perto de marcar o gol na primeira parte da prorrogação, então Gattuso pediu para marcar bem. Após o primeiro choque, eu me desculpei e ele reagiu mal. Ele disse que me daria sua camisa mais tarde e eu respondi que preferia a irmã dele. Materazzi também revelou que não esperava a cabeçada naquele momento. No fim das contas, a provocação acabou ajudando a Itália. Já Zidane foi expulso e não acabou participando da disputa de pênaltis, onde a França foi derrotada. Mas, e aí? Você já sabia da verdadeira história por trás de tudo isso? Comenta aí pra gente saber. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E esse foi o Joga Bonito de hoje. Joga Bonito de hoje.